Salve, salve, galerinha! Bem-vindo do canal Xerati, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje vamos a mais um react. Galera, primeiro, eu vou dar alguns recadinhos, tá? Se você puder seguir lá no Instagram, vai ser muito importante, beleza? É só você entrar no Instagram e colocar evandro.xerati ou seguir aí embaixo nos comentários aí do vídeo, na descrição, na verdade, do vídeo. Tá aí o link do Instagram pra você seguir lá, beleza? Eu demorei um pouco pra postar vídeos aí, eu tinha prometido nos últimos reacts que eu voltaria com mais frequência, mas é porque, cara, muito corrido. As questões da academia, as questões de trabalho também, muita coisa. Eu me envolvi também com o coral da igreja lá e aí ficou muito corrido pra mim, cara. E realmente eu não consegui postar mais nada, mas hoje, gente, vou começar a gravar aqui hoje. Vou gravar bastante coisa e vou postando aí durante a semana pra vocês, beleza? Galera, gostaria muito de pedir que você sente o dedo no like aí, que é muito importante, se inscreva no canal. O like é o mais importante de todos, porque quanto mais like você der no vídeo aí, mais o YouTube vai recomendar pras pessoas, beleza? E também se inscrever e ativar o sininho, que é muito importante pra gente sempre estar publicando os vídeos aqui, e você receber as notificações que a gente publicou vídeos novos aqui pra você, tá? Também tem o servidor do Discord, se você quiser entrar lá no servidor do Discord, eu tô voltando a jogar aí online, então a gente troca uma ideia lá. E também se você quiser mandar os reacts, as indicações de reacts e uso do Discord, tem uma aba específica lá no meu servidor do Discord pra você mandar os reacts pra eu poder reagir aqui no canal, beleza? E eu estou abrindo o canal não só para música e não só para metal, se vocês quiserem que eu reaja a outras coisas também, criar outros tipos de conteúdo, é só vocês mandarem pra mim aí em comentário, lá no Discord ou qualquer outra plataforma aí, rede social que vocês me sigam, beleza? Estou lá apto a trocar ideia com vocês, fiquem à vontade, em qualquer língua, tá? Pode mandar que eu traduzo lá e a gente troca ideia da melhor forma possível, beleza? Eu trouxe um react aqui hoje, galera, vou colocar na tela, mas eu também não esqueci, de uma banda brasileira chamada Ellen Kay, e o nome do som é Granted's. Eu vou fazer alguns react deles aqui, mas o primeiro que eu vou assistir aqui com vocês é uma apresentação deles no show livre, e nesse ano 2022, beleza? Não só lembro agora qual que foi o mês, mas daqui é o show livre 2022, então bora pro react! E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?